Eu vi, a irmã contou não, eu tinha 18 anos de idade, quando Deus começou a fazer lágrimas de Deus Eu vou ver se em paz, conta, filho, porque eu sou Deus Eu estava no bairro novo, evangelizando, irmãos Na verdade eu estava na rua com o rabinho, com o profeta, disse que você ia, vai evangelizar, rapaz Eu sou assim, vai, eu estou contigo, e fui evangelizando Cheguei no teu bairro novo, irmão, chegou um rapaz com a miscletinha, falou assim Pastor, você pode orar na minha casa? Falei, ó, eu sou pastor, irmão Aí a minha, eu falei, eu vou laurar Então vai, o endereço está aqui, me deu papel do endereço Falei, ó, vamos pegar tudo isso, foi ele aqui e eu vou para casa Fui, entreguei tudo que eu acabei de pegar, até o papel dele, de novo papel do endereço, irmão Falei, meu Deus, né? Falei, acho que não é de Deus não, fui embora Eu estava olhando para a estina, pastor, ele estava na porta de casa Ele ia, aqui, lá Falei, eita, irmão Falei, foi ele na casa, irmão, pinha, está no susto Entrei lá, irmão, era que gosta de rir Filho dele, irmão, dezenove anos Algo quartel, com 18, pegou uma infecção no braço, pastor Uma ferida gigante no braço Feriu, cheiro terrível da casa Ele estava com o exame para fazer a cirurgia na segunda-feira, executado Porque estava passando com o corpo, até assim, cortado Falei, meu Deus, Senhor, vou tirar o pastor, né? Meu Deus, ó Ele falou assim, ora Falei, Senhor Cheguei para ele, falei uma palavra Quando eu abri, caiu na hora, caiu na hora, caiu na hora, bruxo de sangue Lê isso aí Comecei a ler, por isso Vai falar para os irmãos Quando eu li, eu li, eu li aquela parte Ele falou assim, só vem tocar na hora Essa parte do mundo do meu lado Ele falou assim, se você orar agora Eu creio que você curar Eu falei, eu falei, se não curar agora Pode ser amanhã Eu falei, não tem vergonha não Porque de carne Mas Deus é meu Deus Mas por agora, por amanhã Né? Aos poucos Né? Deus é bom, né? Vamos começar a orar por ele Ele falou assim, agora ó Comecei a orar Ele falou assim, abre teu olho Quando eu abri, ele estava olhando para a porta Quando eu olhei para a porta Um ser de branco, dois metros de altura Lindo para ele, sorrindo Ele falou assim, pô, por que tem um ser de branco Olhando para ele? Agora é assim, porque Jesus vai te curar aqui hoje Aí ele ia, no clima já mudou A opção de Deus caiu naquele lugar Eu comecei a orar Aquele ser de branco Vinha andando na direção dele, irmãos E jogou dentro do peito dele E ele fez uma cara de dor E tirou uma gosta preta e desapareceu Quando eu falei amém Ele estava com dois braços aqui Ele não podia mexer Com dois braços para cima Dê-me que só Jesus Cristo Que é Deus Aleluia Aleluia E ele está aqui nesta noite Para curar o Senhor Então você tem que cuidar do que você tem Eu não posso E daqui não pode Mas o cordeiro de Deus te tira o pecado O mundo pode ser Na batulha de Copa Amaiasul 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 Vamos orar E Deus vai falar aqui nesta noite Amaiasul 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 Cristo, Pai, vai brazando agora, vai derramando a Tua graça, a unção, papai, em nome de Jesus Cristo, Pai, estive essas vidas, porque há poder no Teu nome, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço, Senhor, aleluia, Jeová, aleluia, Jeová, tem mais uma alma aqui, aceitamos Jesus, aleluia, continuo adorando, continuo adorando, continuo adorando, porque Ele vai entrar na Sua casa em frente, na Bahia, na Bahia, na Bahia, aleluia, 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 aos meus, nosso Pai, de ouvir essa maior pe mudança do Senhor amador, se eu tenho operado o Senhor, a vida faz a imposta do Senhor, então, onde você será, é realmente, minha chave de mim, Senhor, não será diferente Vim neste lugar, Senhor! Pai, da maravilha, Senhor! Vim curar, Senhor! Vim aturar! Vim renovar, Senhor! Olha para esta nova vitória, Senhor! Nós Jesus Cristo, Senhor! Nós Jesus Cristo, Senhor! Tantamos fim de ir ao Senhor Jesus Cristo, Olha para a tua igreja, Senhor! Olha para a tua vida diferente, Dura de ternura, Dura de igreja, Dura de igreja, Dura de igreja, agora, Senhor, Deus que está nos céus, em nome do Senhor, muito amado, Jesus, amestrói o Senhor, com a igreja, Pai, olha para teus filhos, para este lugar, Senhor, da calcura que precisa, Senhor, rechalte para os salões, e se a vida está sempre com o Senhor, quer pedir, para teus pecados, Pai, e tu, no nome da vida, Senhor, se o Senhor voltar nesta noite, faça-se junto a mim, com a igreja, Pai, se o Senhor voltar nesta noite, de dar um pouco a lutar, Senhor, se os filhos e os caminhos, até o dia da sua volta, Senhor, assim vamos, assim vamos, Pai, e já com todos, para a glória, em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, 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 Obrigado.